Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o servidor de acesso remoto e VPN no Windows Server 2003. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico de VPN, então aqui temos uma tela com o print do roteamento e acesso remoto, que é a tela onde a gente vai fazer a configuração toda do roteamento e acesso remoto no servidor Windows Server 2003. Sobre o servidor VPN no Windows Server 2003, então temos aqui uma descrição geral de VPN. Uma rede privada virtual é uma forma de conectar-se a uma rede privada como a rede do escritório através de uma rede pública, como a internet. A VPN associa as vantagens de uma conexão de acesso telefônico de um servidor de acesso telefônico à simplicidade e flexibilidade de uma conexão à internet. Se utilizar uma conexão à internet, pode viajar para qualquer parte do mundo e, na maioria dos locais, estabelecer conexão ao escritório através de uma chamada local para o número de telefone de acesso à internet mais próximo. Se tiver uma conexão à internet de alta velocidade, como por exemplo, cabo ou DSL no computador e no escritório, pode comunicar com o escritório a alta velocidade, a velocidade máxima da internet, a qual é mais rápida do que qualquer conexão de acesso telefônico que utilize um modem analógico. Esta tecnologia permite que uma empresa estabeleça conexão com filiais ou outras empresas através de uma rede pública, mantendo as comunicações seguras. A conexão VPN através da internet funciona de uma forma lógica, como uma conexão de rede de longa distância, One Wide Area Network, dedicada. Características técnicas. Então, para instalar e ativar um servidor VPN, siga estes passos. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e, em seguida, clique em Roteamento e Acesso Remoto. Clique no ícone do servidor que coincide com o nome do servidor local no painel esquerdo do console. Se o ícone estiver com um círculo vermelho no canto inferior esquerdo, o serviço de roteamento e acesso remoto não foi ativado. Se o ícone estiver com uma seta verde no canto inferior esquerdo, o serviço de roteamento e acesso remoto foi ativado. Se o serviço de roteamento e acesso remoto foi ativado anteriormente, poderá pretender reconfigurar o servidor. Para reconfigurar o servidor, clique com o botão direito do mouse no objeto de servidor e, em seguida, clique em Desativar o Roteamento e Acesso Remoto. Clique em Sim para continuar quando for apresentada uma mensagem informativa. Clique com o botão direito do mouse no ícone do servidor e, em seguida, clique em Configurar e Ativar o Roteamento e Acesso Remoto para iniciar o assistente para configurar o servidor de encaminhamento e acesso remoto. Clique em Seguinte para continuar. Clique em Acesso Remoto, Acesso Telefônico ou VPN para permitir aos computadores remotos o acesso telefônico ou a ligação a esta rede através da internet e clique em Seguinte para continuar. Clique em Selecionar VPN ou Acesso Telefônico consoante a função que pretende atribuir a este servidor. Na janela Ligação ou Conexão VPN, clique na Interface de Rede Ligada à Internet e, em seguida, clique em Continuar. Na janela Atribuição de Endereços IP, clique em Automaticamente se for utilizado um servidor DHCP para atribuir endereços a clientes remotos ou clique em A partir de um intervalo de endereços especificado se os endereços forem atribuídos aos clientes apenas a partir de um agrupamento pré-definido. Na generalidade dos casos, a opção DHCP é mais simples de administrar. No entanto, caso o DHCP não esteja disponível, deverá especificar o intervalo de endereços estáticos. Clique em Seguinte para continuar. Se clicou em A partir de um intervalo de endereços especificado, é aberta uma caixa de diálogo Atribuição de Intervalo de Endereços. Clique em Novo, escreva o primeiro endereço de IP do intervalo de endereços que pretende utilizar na caixa Endereço de IP Inicial. Escreva o último endereço de IP no intervalo da caixa Endereço de IP Final. O Windows calcula o número de endereços automaticamente. Clique em OK para voltar à janela Atribuição de Intervalo de Endereços. Clique em Seguinte para continuar. Aceite a pré-definição de não utilizar o roteamento e acesso remoto para autenticar pedidos de conexão e, em seguida, clique em Seguinte para continuar. Clique em Concluir para ativar o serviço de roteamento e acesso remoto e para configurar o servidor como servidor de acesso remoto. Finalizando então, este tutorial descreve como instalar uma rede privada virtual, VPN Virtual Private Networking, e como criar uma conexão VPN nova em servidores com Windows Server 2003. Considerações sobre o planejamento da VPN de acesso remoto Para evitar problemas, considere as questões de planejamento a seguir antes de implementar conexões VPN de acesso remoto, optando entre conexões baseadas em PPTP ou conexões L2TP barra IPsec, instalando certificados, configurando filtros de pacotes por firewall, criando uma diretiva de acesso remoto para conexões VPN de acesso remoto, usando um servidor IAS, usando o gerenciador de conexões. Observação. No Windows Server 2003 Web Edition e no Windows Server 2003 Standard Edition, você pode criar até mil portas de protocolo PPTP e até mil portas de protocolo L2TP. No entanto, o Windows Server 2003 Web Edition só pode aceitar uma conexão VPN, rede privada virtual de cada vez. O Windows Server 2003 Standard Edition pode aceitar até mil conexões VPN simultâneas. Se mil clientes VPNs estiverem conectados, qualquer tentativa de conexão será negada, enquanto o número de conexões não ficar abaixo de mil. Página de referência, então, na aula 9, Servidor de Acesso Remoto e VPN no Windows Server 2003 R2, no youtube.com. Considerações sobre o planejamento da VPN de acesso remoto do tecnet.microsoft.com. Como instalar e configurar um servidor de rede privada virtual no Windows Server 2003 do support.microsoft.com. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do servidor de acesso remoto e VPN no Windows Server 2003. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático da instalação do servidor VPN no Windows Server 2003 R2. Eu tenho, então, uma máquina com o Windows Server 2003 R2. O servidor ainda não tem IP fixo e eu vou configurar isso agora. No caso dos servidores, eles devem ter IP fixo. Se, no caso, tiver duas placas de rede, melhor ainda porque pode fazer roteamento também por ele. No caso, geralmente, os servidores, eles têm duas placas de rede. Então, no caso, pode se atribuir uma placa de rede para a rede interna e outra com a conexão externa vindo direto da internet. Também pode fazer essa configuração. Muito bem. Então, vamos fazer logon como administrador no servidor e, no caso, fazer a instalação, então, e configuração do servidor de acesso remoto e VPN. Esperar ele carregar aqui a configuração do servidor. Agora, aqui, então, no caso, eu vou atribuir IP fixo a esse servidor, no caso, IP fixo local. Mas, se você estiver configurando uma placa de rede com acesso direto à internet e uma com acesso direto à rede local, configure primeiro a local, depois com a internet. Então, vou iniciar, painel de controle, conexões de rede. No caso, aqui, eu vou clicar com o botão direito nas conexões de rede abrir, para facilitar melhor o entendimento aqui da configuração. Vou na conexão local, clicar com o botão direito, propriedades. Aqui, também, para facilitar, eu vou clicar, marcar a opção mostrar ícone na área de notificação quando conectado, para facilitar a administração do servidor. Vou clicar no protocolo TCP IP, propriedades, e usar o seguinte endereço IP, no caso, aqui, eu vou configurar o IP fixo da minha rede local, que é o 9.2.6.8.0.254. Adeque esse endereço de IP à sua realidade da sua rede local. Máscara de subrede, ele preenche automaticamente, no caso, ali, 255.255.255.0. O gateway, padrão, no caso, é o roteador ou switch de acesso à internet, ou, então, o modem de acesso à internet. No caso, aqui, o meu caso, é o 192.6.8.0.1. E, também, atribuir o endereço de IP de DNS, que, no caso, eu vou botar o externo do Google mesmo, que é 8.8.8.8. E 8.8.4.4. Vou dar OK, fechar. E, já temos, então, a conexão local, que está conectado. Para fazer um teste, então, vou abrir aqui o prompt comando, posso iniciar todos os programas, acessórios, prompt comando, e dar um ping, por exemplo, em 8.8.8.8. Está OK com acesso à internet, se quiser, também, pode dar um trade search. 8.8.8.8.8. E, obviamente, que ele vai estar roteando para a rede, no caso, para a internet. Esses testes não é nem necessário abrir o navegador, porque a gente já sabe que, aqui, o servidor já está conectado à internet. Isso usando IPs locais, no caso, roteado por NAT. Muito bem. Vamos, então, à configuração do servidor. Já vou deixar tudo minimizado aqui, para facilitar a administração. Vou iniciar, ferramentas administrativas, roteamento e acesso remoto. Vou dar um clique. No caso, aqui, desse servidor, eu já estou com o firewall desativado. Bom, antes disso, então, vou explicar como é que desativa o firewall do sistema para ativar o roteamento e acesso remoto. Vamos iniciar, ferramentas administrativas, serviços. Nas serviços, vamos, então, em firewall do Windows, compartilhamento, conexão com a internet e ICS. Vou dar duplo clique. E, daí, em vez de tipo de inicialização, se ele estiver automático ou manual, marque desativado. Aplicar OK. E reinicie o servidor, ou, então, pare o serviço do firewall do Windows. O servidor está sem firewall. Portanto, você deve ativar um firewall básico aqui, que eu vou demonstrar logo em seguida. Muito bem. Vamos, então, maximizar o roteamento e acesso remoto. Eu vou clicar, então, com o botão direito no nome do computador. Configurar e ativar o roteamento e acesso remoto. Bem-vindo, assistente para a configuração do servidor de roteamento e acesso remoto. Clique em avançar. No caso aqui, você pode selecionar acesso à rede virtual privada VPN NAT. No caso aqui, eu vou em configuração personalizada, porque eu gosto mais de fazer a configuração personalizada do servidor 2003. No caso do servidor 2008, a configuração personalizada só funciona se você tiver duas placas de rede no servidor. E clicar em avançar. Aqui, nesta outra tela, então, vamos marcar a opção acesso VPN NAT firewall básico. No caso aqui, firewall básico, porque a gente não tem firewall atualmente habilitado na rede, porque a gente vai ativar, então, o roteamento e acesso remoto. E vou clicar em avançar, concluir. O serviço de roteamento e acesso remoto agora foi instalado. Deseja iniciar o serviço? Sim. Então, agora ele está iniciando o roteamento e acesso remoto. E está pronto, então, o servidor. Veja que aqui no nome do servidor aparece uma setinha verde. Isso significa que o serviço de roteamento e acesso remoto está ok. Vamos, então, navegar em cada um dos itens. Interface de rede, então, aqui temos as interfaces de rede que estão neste servidor. No caso aqui, a que faz a conexão com a internet é a conexão local, que tem a PRO-1000MT Network Connection. Temos os clientes de acesso remoto, que todos os clientes vão aparecer aqui nesta lista. No caso, vai aparecer uma lista de clientes conectados, se estiverem conectados. Em portas, temos todas as portas que estão habilitadas. No caso aqui, a PPTP, L2TP, como você pode ver aqui na lista. Todas elas usando o roteamento, no caso, o RAS, roteamento e acesso remoto. Aqui temos, então, o roteamento IP, temos geral, com as, no caso, placas de rede, conexão local e tudo mais. Rotas estáticas, a gente não vai usar. Esse agente de retransmissão de HCP não vamos usar. E vamos usar, então, o NAT for o básico. Vou dar um clique com o botão direito, nova interface, conexão local, ok. Interface privada conectada a uma rede privada, aplicar e ok. Muito bem. Agora, então, vamos fazer a configuração do servidor VPN. No caso aqui, vamos, então, clicar com o botão direito, no nome do servidor, propriedades. Aqui a gente tem o roteador, roteamento, discagem por demanda, rede local e tudo mais. Servidor de acesso remoto. Na segurança, temos essas informações. IP, no caso aqui, eu vou também demonstrar que, como a minha rede não tem DHCP, logo em seguida eu vou demonstrar essas informações aqui, que, no caso, deve ser ativado, então, o pool de endereços estáticos para esse servidor, no caso, VPN. Temos as outras opções aqui de PPP, no caso, as conexões e tudo mais, para marcar as opções. E aqui na log, temos, então, os registros de erros e avisos em log, que pode ser registrado no sistema de roteamento e acesso remoto. Ok, então, aqui. Muito bem. Então, temos aqui configurado o servidor. Temos também as diretivas de acesso remoto, que daí, no caso, também eu vou falar sobre isso. E o log de acesso remoto, que pode ser por SQL Server ou um arquivo local registrando os acessos no servidor, no caso. As diretivas de acesso remoto, você pode dar o duplo clique aqui. No caso aqui, ele está negando todas as permissões de acesso remoto. E aqui também ele está negando. Você pode, no caso, gerenciar isso aqui por aqui. Ou também, vou minimizar aqui, indo iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento do computador. Clicando em, vou esperar ele carregar aqui. No caso, usuários e grupos locais, usuários. E marcando, no caso, é, dando duplo clique no usuário que você quer que ele acesse o roteamento e acesso remoto. Por exemplo, o administrador. E, aqui, em discagem. No caso, na guia discagem, você pode marcar permissão de acesso remoto. Permitir acesso ou negar o acesso ou controlar acesso via diretiva de acesso remoto. Controlar acesso através de diretiva de acesso remoto é essa opção aqui. Que é conexões com servidor de acesso remoto da Microsoft e conexões com servidor de acesso. No caso, vai ter que negar e permitir por aqui. Ou, também, negar e permitir individualmente por usuário. No caso, aqui, permitir acesso e negar acesso. Marcando uma das duas opções, temos, também, a mesma coisa que temos em diretivas de acesso remoto. No caso, mas, aí, lá, em diretivas de acesso remoto, você nega o acesso ou libera o acesso para todo mundo. Aqui, no caso, também, eu posso atribuir IP estático diretamente por esse console aqui de propriedades. E tudo mais. No caso, então, eu vou fazer uma demonstração. Eu vou, então, no cliente desse servidor para fazer a primeira conexão de teste. Agora, então, aqui no cliente, eu vou fazer, então, já estou fazendo, inicializando o cliente e fazendo logon aqui na máquina. No caso, agora, então, aqui, eu vou usar como cliente essa máquina Windows 7 que temos aqui. No caso dessa máquina, então, temos aqui um sistema comum, normal, com tudo funcionando. Muito bem, agora, então, que ela iniciou, eu vou dar um clique, então, nesse ícone de rede. Abrir a central de rede compartilhamento. Agora, aqui na central de rede compartilhamento, vamos configurar uma nova conexão ao rede. Conectar a um local de trabalho, no caso, aqui, configurar uma conexão dial-up ao VPN e clica em avançar. Usar minha conexão com a internet VPN. Conexão usando uma rede virtual privada VPN na internet. Ou, então, discar diretamente com a conexão direta com o número de telefone sem passar pela internet. Também tem essas duas possibilidades. Mas, no caso, aqui, a gente vai usar a primeira opção, que é usar minha conexão com a internet VPN. E clica nele. Endereço 192.68.0.254. Se você estiver configurando isso aqui para a internet, no caso, o endereço de IP remoto público, você vai, no caso, colocar aqui o domínio ou o IP público, no caso, né, para clientes remotos. E, no caso, aqui, eu posso colocar a conexão VPN de teste. No caso, aqui, eu posso permitir também que outras pessoas usem essa conexão. Essa opção permite que qualquer pessoa com acesso a esse computador use a conexão. E clique em avançar. Agora, eu vou, então, colocar o nome de administrador para teste. Mas, aí, no caso, você pode configurar via Active Directory, via usuário mesmo. Criar um usuário no sistema. Para que ele possa fazer logon neste servidor. No caso, aqui, eu estou usando a conta de administrador. Mas, pode ser qualquer conta do servidor. E eu vou digitar a senha do administrador. No caso, aqui, opcional é o nome do domínio. No caso, aqui, eu posso mostrar os caracteres da senha, para ver se a senha está correta mesmo. E lembrar essa senha. E clique em conectar. Agora, no caso, ele vai tentar a autenticação com o servidor. Agora, ele vai testar o protocolo SSTP. Mas, obviamente, ele não vai conseguir. Muito bem. Aqui, então, deu erro. Que é 812. A conexão não foi estabelecida devido a uma diretiva configurada lá no servidor. Então, vamos voltar lá no servidor. Para ver o que deu erro. E, também, fazer com que ele possa se conectar corretamente. Então, vamos voltar lá no servidor. Muito bem. Então, voltamos aqui ao servidor. Então, vamos configurar ou por aqui. Ou por aqui. No caso, via gerenciamento do computador. O usuário administrador. Vou dar a dupla clique. Vamos, então, em discagem. E vamos marcar, então. Permitir acesso. Aplicar. Ok. Feito isso, vamos voltar ao cliente. Muito bem. Aqui no cliente, então, vou clicar para tentar novamente. Ele está verificando o nome do usuário. Ele está conectando ao 192.68.0.154. E pronto. Está, então, conectado. Você está conectado. Vou fechar isso aqui. Muito bem. Agora, vamos ver uma questão. Lembram que eu não fiz a configuração sobre a questão do DHCP e tudo mais? Então, agora vamos ver o seguinte. Eu vou clicar aqui, então, na conexão VPN de teste que eu acabei de criar. E vamos aqui na guia detalhes. Veja que o endereço de IP que está aqui é o endereço de IP 169.254, etc, etc, etc. Pois bem, ele não está, os endereços da VPN não estão com uma configuração de IP válida. Ou seja, vamos, então, desconectar esse cliente aqui. Vou fechar tudo. E vou clicar aqui no ícone de rede e vou desconectar. Veja que a VPN está funcionando. Porém, os endereços da VPN não são válidos. Vamos, então, voltar ao servidor para fazer essa configuração. Muito bem, aqui no servidor, então, vamos fechar isso aqui, pois eu não preciso mais. E, então, vou clicar no nome do computador com o botão direito, propriedades. Aqui na guia IP, vamos, então, atribuir, ao invés de protocolo de configuração dinâmica de roxo DHCP, vamos configurar um pool de endereços estáticos. Por que eu estou fazendo essa configuração aqui? Na minha rede local não tem servidor DHCP. Então, você, na maioria das vezes, você, marcando a opção protocolo de configuração dinâmica de roxo DHCP, ele vai pegar o IP do DHCP e vai fazer a configuração do cliente da VPN. No caso aqui, como na minha rede interna não tem um servidor DHCP, então, eu vou configurar um pool de endereços estáticos da minha rede local para esta VPN. No caso, como eu faria com o DHCP, no caso do modem, do roteador, do switch, ou, então, do próprio Windows Server 2003, 2008, etc, etc. No caso aqui, como eu não tenho nenhum servidor DHCP, todos os endereços da minha rede são fixos, então, eu vou atribuir um pool de endereços estáticos. Vou clicar aqui, então, em pool de endereços estáticos, adicionar, e vou colocar, então, a minha faixa, que é o 92.68.0.20, no caso aqui. Então, uma faixa assim, simples assim. O final, então, vai ficar com o 92.68.0.200. E vou dar OK. Aplicar. OK. Muito bem, ela está, então, configurada na VPN. Se você quiser, também, você pode clicar com o botão direito no nome do servidor, todas as tarefas, reiniciar, para ele reiniciar o serviço de roteamento de acesso remoto, para fazer a configuração, então, deste servidor, com a exatidão do que ele vai funcionar. Certo? Muito bem, então, agora ele está reiniciado, e vamos voltar ao cliente, para ver como é que ficou a configuração. Aqui no cliente, então, vou clicar aqui na conexão VPN de teste, e vou conectar. Ele já está salvo aqui, meu login e senha. Vou conectar. Posso também salvar este usuário e a senha, para qualquer usuário, enfim. No caso, eu posso salvar, então, aqui, para qualquer pessoa que use este computador, e clico em conectar também. Muito bem, ele está, então, conectado. Agora, então, vamos aqui, no ícone de rede, abrir a central de rede compartilhamento, e vamos, então, aqui, abrir a conexão VPN de teste. Vou dar um clique, vou na guia detalhes, Agora, veja que o endereço IPv4 do cliente, ele está com 192.168.0.1, .21, aliás. Ou seja, ele pegou esta informação lá do servidor 2003, com a VPN de teste. Então, vamos ver. Aqui, agora, no caso aqui, ele já indica que está conectado à internet. No caso aqui, eu posso atribuir, no caso, a rede doméstica ou corporativa, no caso, também eu posso fazer isso. Enfim, ele já está, então, conectado à internet. Agora, eu não tenho certeza que todos os pacotes estão roteando para lá. Vamos fechar, então, isso aqui, e vamos abrir, então, aqui no iniciar, todos os programas, acessórios, prompt comando, e vou fazer a seguinte configuração. Opa, agora abriu aqui também. Muito bem, vou fechar isso aqui. Agora, então, vamos fazer a seguinte configuração. Vamos dar um tracer. Tracer. 8.8.8.8. E vamos ver. Aqui, então, ele configurou o endereço de IP local. Então, veja que aqui, ó, 192.68.0.20, ele está roteando lá no servidor 2003. Ou seja, ele vai passar pelo servidor 2003, ele vai passar pela minha rede local, usando o gateway padrão 192.68.0.1, usando também o meu modem de acesso à internet, que é o 192.68.1.1, para chegar na internet. Então, veja que aqui, ó, ele vai construindo a tabela de roteamento aqui, no caso, com os endereços da VPN, e não do meu sistema local, no caso, não usando a minha conexão com a internet. Eu vou esperar, então, ele dar o tracer, para desconectar agora da VPN, no caso do servidor VPN, e fazer o mesmo teste, que daí eu vou mostrar para vocês como é que fica se o cliente desconectar da VPN. Muito bem. Vou deixar aqui maximizado, para facilitar a nossa visualização. Vou desconectar, então, da VPN. Vou clicar aqui e vou desconectar. Muito bem. Ele volta, então, a conexão como era antes. Vamos abrir, continuar aqui com o prompt comando, vou dar o mesmo tracer para 8.8.8.8. No caso aqui, vejam que agora ele não está mais para 192.6.8.0.20, ele não está mais roteando para lá. Agora ele está roteando para 192.6.8.0.1 e 1.1 para a minha rede local, e seguindo com a conexão com a internet. Ou seja, agora ele está conectado diretamente à internet. Esse sistema está conectado diretamente à internet. Ele não está conectado mais à VPN. como você pode ver aqui no comando tracert. Esta é a prova final de que ele vai usar sempre a VPN para navegação na internet e também na intranet. Ou seja, se você digitar endereço de IP local, usando a VPN, vai estar conectado corretamente. Isso tanto para a rede local, quanto para a rede remota também, no caso que eu fiz os testes em 8.8.8.8. para fazer a configuração então o padrão dele. Agora então, para finalizar, vamos voltar ao servidor. Ou melhor, vou clicar aqui para conectar novamente. E vou voltar lá para o servidor para fazer mais uma demonstração. Vamos então ao servidor. Muito bem, aqui no servidor então, eu vou dar um clique para mostrar para vocês que clientes de acesso remoto, temos então um computador, ou seja, o administrador está conectado ao servidor de teste. Vejam, vou atualizar a lista, e aqui indica o tempo de duração de conexão, número de portas, entre outras informações. Então era isso, vamos encerrando então, esse tutorial por aqui de VPN e acesso remoto no servidor Windows Server 2003. No caso aqui, eu estou usando o R2, mas isso também serve as mesmas configurações para o 2003 sem R2. E é isso. Então vou encerrando por aqui, este tutorial então. E no caso aqui, na gerenciar o servidor, a gente tem aqui a função de servidor de acesso remoto e VPN. Que no caso aqui, você pode também clicar aqui, em gerenciar esse servidor de acesso remoto e VPN, e abrir o mesmo console de gerenciamento, de roteamento e acesso remoto também para a administração desse servidor. que também facilita na hora de administrar o servidor. E é isso então, até o próximo tutorial e até mais.